Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão Mario aqui rapaziada Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do canal do Daniel Penin Que rapaziada, é esse aqui ó, Blaze Check Mate Parte 3 rapaziada Eu nem sabia que ele ia postar isso rapaziada, peço desculpas, realmente eu não sabia Depois que eu fui ver aqui, teve até estreia, pá, tudo bonitinho Se eu soubesse, eu tinha tentado fazer uma live pra trazer isso aqui ao vivo pra vocês Mas como eu não sabia, peço desculpas, vou fazer o react aqui pra vocês Cara, hoje tá frio demais rapaziada, tá 12 graus, a sensação deve estar de uns 10 Cara, tá frio demais, tô com duas blusas aqui, tô com um mini aquecedor ligado aqui embaixo no pé Com meia, meia, com calça de moletom, cara, tá frio rapaziada Comenta aí se no estado onde você mora, onde você está morando, tá frio Tranquilinho? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Rapaziada, será que a chinela vai cantar aqui, cara? Não caiam em mentiras, o cara que fez aquele vídeo é um enorme mentiroso Por que que os caras tão defendendo a base, cara? Eles só tão se fudendo Tão fazendo com que o público deles... Não prova absolutamente nada Pra quem não sabe, não... Cara, eu vi que os caras até mostram o que incrível, né? Vamos ver Bom conteúdo, bom conteúdo É... Eu sei Eu demorei Mas acredita em mim, esse vídeo aqui vai valer muito a pena ser assistido Vamos lá! Depois de toda repercussão, reportagem na Record, reportagem na Jovem Pan Depois de tantas mentiras do Felipe Neto O próprio Twitter deu cheque nas mentiras que ele contou Mas foi no YouTube que ele conseguiu brilhar Nunca ninguém contou tantas mentiras por minuto quanto esse homem Eu confesso que eu não vi o vídeo do Felipe, cara A única verdade que ele falou foi isso aqui, ó O nome dos três fundadores da Blaze Tá aqui o print pra vocês O Nick Van Gorssel O Nicholas Kassberg E o Carlo Stivala Pera, 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 calma aí Até nisso aí ele conseguiu mentir Carlo Stivala foi procurado pelos jornais de Malta E perguntaram pra ele se ele era um dos donos da Blaze A resposta? Eu não sou o dono da Blaze Você mentiu sobre o seu patrocinador? Ou será que foi o seu chefe que mentiu? Mas por que será que o seu chefe ia mentir? Eu acho que é porque ele sabia que tinha alguns podres que precisava esconder Mas agora já era O senhor já falou que ele é o dono da Blaze E eu já fui atrás de tudo Eu já descobri a vida de todo mundo E eu também descobri o motivo que fez ele Após o Felipe Neto afirmar que ele Carlos Stivala Era um dos donos da Blaze Negara essa informação Mas relaxa, por quê? Porque eu não vou só mostrar todas as mentiras que você contou Eu também vou investigar a vida completa de todos esses homens Mostrar as mais de 600 páginas de documento Porque a Blaze queimou Ah, peraí, calma Vocês não sabem disso ainda, né? Sabe o que a Blaze fez quando a bomba estourou? Destruiu tudo Ela queimou todos os arquivos Lembra que os documentos da Blaze estavam lá em Malta Agora não estão mais Até os jornais de Malta declararam A Blaze foi diluída Todos os documentos foram apagados Por quê, Felipe? Você não vai responder não, né? Mas relaxa que eu vou responder e vou mostrar tudo Eu também vou responder todas as acusações que vocês me fizeram É, esse bagulho eu vi aí, cara Eu vi aí que os caras foram meio que nem entender Que ele era dono de site que fazia... Aqueles... Vendia aqueles cursos de como ganhar na Lota Fácil Eles contaram sobre mim Foi exatamente igual o Nando Moura falou, né? Estão prontos para te fuzilar e assassinar a tua reputação Eu assisti esse vídeo do Nando, cara Qualquer coisa que você tenha feito E se não encontrar Inventa Se vocês tivessem trabalhado só com a verdade Eu ia fazer a questão de poupar vocês Eu nem ia fazer esse vídeo aqui, na verdade Nem ia pesquisar nada Eu não ia mostrar os prints dos youtubers grandes Ameaçando os youtubers pequenos Só porque eles estavam mostrando os clientes denunciando os golpes Daniel Versosa Eu não ia mostrar nada disso Chega, minha parte eu já fiz O próprio Conexão Política já falou A Blaze vai virar caso de polícia Peraí Mas por que que vai virar caso de polícia? Não foi o próprio Felipe Neto que falou assim E se algum dia eu descobrir Que a Blaze comete fraude E rouba dinheiro das pessoas Eu vou ser o primeiro Pra avisar pra todo mundo que você é golpe Pra mim só o fato da empresa ter sido deletada Dos registros de Malta Após algum estorado Mas pro Felipe não O Felipe disse que não tem nenhum indício de fraude Que todas as pessoas recebem As que não receberam fizeram coisa errada A Record discorda A Jovem Pan também Mas o Felipe não Cara, por que não passou na Globo, mano? Tinha que ter passado na Globo, cara E de verdade Eu não tô nem aí pras apostas O conteúdo nem é esse E eu sei que tem empresas boas Cumprindo tudo que é necessário Eu não sou herói Não sou político Todo mundo até já tinha esquecido o assunto Eu ouvi essas histórias Todos os dias Se você olhar Quase todos os youtubers Já tinham se desculpado E seguiram a vida Seguiram em frente Ninguém tava falando mais Menos duas pessoas Felipe Neto e New York treta E isso depois que tinha passado um mês Vocês simplesmente não conseguem admitir um erro, né? Eu queria sair desse assunto Já tinha postado muito conteúdo Que não tinha nada a ver De verdade Eu queria sair e ir embora E vocês me pegaram E me puxaram pra cá de novo Querem que eu me explique Querem que eu dê uma resposta Vocês querem fazer eu responder, né? É a minha resposta Que vocês tanto querem, então? Felipe Neto Pode ir lá Pegar sua pipoca Pode apagar todas as luzes E presta bastante atenção Porque você conseguiu E o vídeo de hoje é seu Ah, pô Introdução só pra... Finalmente Aqui vai a parte 3 Dessa série Que movimentou o algoritmo do YouTube Que parou o Twitter, o TikTok e o Instagram Que movimentou as notícias de todos os jornais da internet Que foi noticiado em rede nacional Que fez todo mundo do Brasil parar e perguntar Quem é o dono da Blaze? Que desestabilizou completamente o filme do Neto Na minha live falaram que era eu Mas eu tô falando aqui, rapaz Não sou eu, tá? O primeiro cancelamento da história do Brasil De um patrocinador Vamos ver quem realmente é Nicolas Casbelg, Nick Van Gorcel e Carlos Tivala E guarde esse último nome Porque esse último é um prato cheio Tá na hora de mostrar Os grandes canais do YouTube Que são vendidos pra Blaze Os lobos carniceiros Que são pagos pra fazer uma coisa Silenciar todas as vítimas do cassino E todo mundo que ousar Falar mal da plataforma E quando eles não conseguem Eles destroem a reputação de quem não foi silenciado Finalmente chegou O dia de encerrar esse assunto Caraca, e tudo isso foi por causa do vídeo do Abraham, hein, mano E ninguém comenta, cara Rapaziada, pra quem não sabe O Abraham, o canal Tem um canal no YouTube chamado Abraham Ele fez um vídeo que a Blaze derrubou, cara Aí o Daniel Peninho foi lá e fez outro, cara Cara Cadeiro Cheque mate na Blaze O ano é 469 a.C. Nós estamos em Atenas, na Grécia E nasce Sócrates O primeiro a falar sobre o método socrático É a maíltica O primeiro a buscar a verdade Por meio de perguntas, pesquisas A acusação se refere a um tipo de argumento Onde uma mentira contada mil vezes Se torna uma verdade Caraca Nós fazemos o foco de uma acusação com provas E nós começamos a atacar a pessoa que apresentou as provas Em vez de refutar aquilo que já foi provado Nós fazemos as pessoas duvidar das provas Colocando em dúvida o caráter e a integridade daquele que as apresentou E foi exatamente isso que dois youtubers fizeram no caso Blaze Eles só esqueceram de uma coisa Quando finalmente o vídeo resposta dele saiu Era tarde demais A polêmica já havia saído do Brasil E havia penetrado os jornais de Malta Que inclusive noticiaram Cassino Blaze com sede em Malta É acusado de lavagem de dinheiro Fraude contra apostadores E canalizar fundo a influencers Claro que esses jornais também viram o vídeo do Felipe Neto Afirmando que os donos da Blaze eram E os jornalistas foram até o Carlo Estivala Perguntar se ele realmente era o dono da Blaze Como o Felipe Neto está ficando louco A resposta Não sou o dono da Blaze A notícia Blaze.com O site de cassino online Sujeita a um grande escândalo no Brasil no mês passado Por suposta lavagem de dinheiro e fraudes Está vinculada na empresa de Malta De um alto funcionário do governo Carlo Legou Estivala alegou que a Blaze Limitada Forneceu apenas um endereço malteis Serviço de contabilidade E uma licença de provedor de serviço de empresa Estivala afirmou inclusive Que eles O Casbelg E o Bangorcel Pararam de nos responder Levando o Carlo Estivala a pedir o que? Dissolução da Blaze Limitada Pera aí Isso aí é muita informação pra digerir Ah e tem mais Outra coisa que eu ouvi na notícia Que negócio é esse? Vocês pediram dissolução da Blaze? Como assim? Vocês apagaram a empresa do mapa? Quer dizer que ela não existe mais? Deletou tudo Só que tem um detalhe né? Você deve imaginar Bom Daniel, eles dissolveram a empresa Mas os documentos devem ficar arquivados em algum lugar né? Ficam sim Já sei qual lugar Deito Capital Deito Capital é um banco de dados online De informações comerciais sobre empresas E diretores registrados no Reino Unido Do Gibraltar Do Gibraltar Espanha Panamá Ilhas Caimã Luxemburgo Ilhas Virgens Britânicas E Malta Uma parte dos dados é pública Só informações básicas Sobre a empresa E sobre o diretor Mas O site também fornece todos os documentos registrados da empresa Registros financeiros Registros fiscais Impostos Pagamentos Se ela paga ou não paga sobre as perdas Ele também fornece quem são os verdadeiros donos E todos os nomes vinculados à empresa Tudo completo Porém Os relatórios completos são pagos Aí o preço Preço é salgado né? Como é amigo? Quero nem saber Eu vou comprar logo tudo Agora eu vou ler Como é? Como é amigo? Passou um dia Dois Três Quatro Sete dias E nada Eu fui lá e mandei um e-mail pro Deito Capital E olha a resposta que eles me mandaram Abre aspas Olá Daniel No dia 8 de maio deste ano A Blaze dissolveu o registro da empresa em Malta Que isso? E o meu dinheiro? Vou ficar sem o dinheiro aqui que eu paguei Se foda Deixa eu ver se eu entendi certo Dissolveu tudo Sério? Por que será hein? Se não tem nada de errado nessa empresa Por que que eu paguei? Caraca rapaziada Mas outra coisa que me vem na cabeça É que eles informaram que foi no dia 8 de maio Como assim? Eu postei meu primeiro vídeo dia 22 de maio Ah, eu lembrei Um mês antes de eu postar o meu primeiro vídeo Do Abraham Outra pessoa já tinha postado o vídeo Do Abraham E esse tava viralizando A Blaze não conseguia tirar esse vídeo do ar Então o que que ela fez? Dissolveu Queimou tudo Ela dissolveu todos os arquivos da empresa Fatoramentos, registros, os sócios Os nomes verdadeiros Todos os rastros Tudo dissolvido dia 8 de maio E depois Até o vídeo do Abraham saiu do ar Ah, mas se não vai de um jeito Vai de outro Carlos Estivala Nicolas Van Belge Nick Van Gorsel Vocês tem dados aqui também, né? Eu vou comprar os dados dele Ah, esses aqui não apagaram, né? Pelo menos ainda não Vamos começar por esse aqui, ó Nicolas O Estivala disse que o Nicolas Que é o dono da Blaze Estivala falou Nicolas é o CEO da empresa Bom, vamos olhar o documento Sobre o Nicolas Nicolas Van Belge É minúsculo Literalmente ele tem Uma empresa Em Malta Tá, aqui não tem muita coisa Ele não tem empresas Ele não tem experiência Peraí, como que uma pessoa Que não tem experiência nenhuma Em nenhuma outra empresa Vira CEO de uma empresa? Esquisito, né? Vamos ver se eu acho Alguma coisa aqui na internet Sobre ele Pesquisando na internet Eu não achei quase nada Quase Porque eu achei isso aqui, ó Esse aqui é o site do Nicolas Belge Abre aspas Nicolas Belge é um empresário Investidor americano Ao longo de sua carreira Ele lançou e desenvolveu Vários negócios de sucesso Seus pontos fortes Como empreendedor Vem de suas fortes habilidades Organizacionais Ele pode organizar as pessoas Para gerar resultados mensuráveis E resultados de negócios Coletivamente as empresas Que ele fundou Empregam centenas de pessoas Direta e indiretamente Nicolas também é um investidor E investiu com sucesso Em várias empresas de tecnologia A abordagem é Em grande parte agnóstica De categoria Fora de seus empreendimentos comerciais Nicolas se interessa Por música e xadrez Pega esse texto aqui E joga na ferramenta Que fala se o texto Foi escrito por chat e PT Olha só Ninguém nem escreveu esse texto Esse texto aí Foi escrito por um robô Na internet não tem Quase nenhum rastro dele Só essa foto aí Mais nada Ele nunca apareceu Publicamente Nem vídeo tem sobre ele Mas de onde será que ele é? Para descobrir isso Eu vou precisar consultar A árvore genealógica Da família Belge E eu achei Desde o vô dele Até a mãe dele Olha só Estados Unidos Espera aí Estados Unidos? É uma peça do quebra-cabeça aí De Estados Unidos Não tem? Essa peça aí Foi lá no vídeo 2 Começou com Kayak Interactive Media Baron Iwing Proar Inc Flip Sight Acquisitions E no final The Corporation Trust Company Localizada em 1209 Orange Vocês lembram né? E vocês também lembram Que isso aí É o endereço da Lavanderia Da série da Netflix Sobre lavagem de dinheiro E vocês também lembram Daquele tanto de comentários Que tinham lá Sobre o local Ser uma lavanderia de dinheiro Maravilha Um dos donos É americano Uma das empresas Vinculadas Pelo SimilarWeb Está nos Estados Unidos Caraca Quebra-cabeça Tá montada E ele consegue Mandar dinheiro De qualquer lugar Do mundo Pra lá Sem precisar De declaração Americano né? Tem empresa lá Nos Estados Unidos Vai entender bem Como funciona Agora vamos pro segundo dono Nick Van Gorsel Na internet Não tem nada Nada demais Além do Instagram dele Agora ele apagou Todas as fotos Antes tinham várias Agora tem uma Ele também abriu o Instagram Porém todo mundo já sabe Que ele é o dono da Blaze Não porque eu falei Mas porque o Felipe Neto E outras pessoas falaram Só que antes Ele tinha um Instagram Bem movimentado Tinha fotos com o Neymar Tinha um monte de fotos aqui Só que se você parar Pra prestar atenção Em cada foto dele As roupas que ele usa Ele olha a posição dele Nas fotos Meio encolhido né? Ele não tem cara de dono E não é julgando não Mas não tem cara de dono E se você olhar lá No Deito Capital Nick Van Gorsel Tem poucas Pouquíssimas empresas O nome dele Literalmente ele é novato Quando o assunto é abrir E gerir empresas Exatamente igual o Nicholas Com pouquíssima experiência E tudo isso Nos leva a crer Que falta alguém Na equação E realmente falta Carlos Tivala Uma consulta nos documentos Do Deito Capital Sobre o Carlos Tivala Olha só Misericórdia Mas que empresa demais Agora sim Uma pessoa que tem experiência Em abrir empresas E esse cara aqui Com esse tanto de página Com esse tanto de empresa Parece sim ser Um dono de verdade Olha ele tem um choque Beleza Peraí Tem uma notícia Que eu deixei passar né? Volta aí lá na notícia No The Shift O jornal de Malta Blaze é uma empresa Registrada em Malta Com sede no endereço De um membro Da Força Tarefa Blockchain de 2017 De Malta Essa Força Tarefa aí É uma iniciativa do governo Então o Carlos Tivala Naturalmente é um funcionário Do alto escalão do governo Continua a notícia Hoje ele é o chefe Da Fundação Para Acessibilidade E Tecnologia da Informação Fita Outra iniciativa do governo E ele é o chefe Mas peraí Cassino Online Malta Membro do governo Cara Tô deixando passar alguma coisa Não é possível Será que o nome dele Tá no Panama Papers? Deixa eu ver no Google Panama Papers Olha só Carlos Tivala Panama Papers Poxa Não é que ele tá aí Mas se você fizer Uma pesquisa rápida Você vai ver que tem Três Carlos Tivala Que são nascidos E registrados em Malta Um é o magnata Dos hotéis Outra eu sei lá O que que ele faz E tem o terceiro E esse terceiro E esse terceiro Esse sim é o nosso homem E a única informação Que eu tenho Sobre esse daí É que ele é um funcionário Do governo Do alto escalão Do governo de Malta Gente Malta Governo Cassino Panama Papers Isso aí não tá me cheirando bem Achou ou não achou De contrato Com a Blaze Um mês Esperando você se pronunciar E você não conseguiu Nem combinar a sua história Com seu chefe A sua história tava quase batendo Felipe Quase batendo Você só esqueceu De um pequeno detalhe O homem não quer aparecer Então vamos lá Uma pergunta Por que será que o Carlos Tivala Não quer aparecer? Pois é Vamos voltar O Panama Papers Você lembra? Foram 370 jornalistas Em 76 países Trabalhando em conjunto Pra descobrir donos de empresa Que não queriam ser descobertos E lá em Malta Também tinha jornalista Trabalhando com o Panama Papers Tinha várias Mas um caso Chama a atenção Das várias que trabalhavam Sim Trabalhava em Malta Malta Terrenha Do nosso querido Carlos Tivala Tinha uma jornalista lá em Malta Que era muito brava Ela não deixava passar nada O nome dela Daphne Caruana Gazilha E ela foi uma das principais vozes Contra a corrupção de Malta O blog dela Chamado Run Commentary Onde ela expunha as investigações Sobre a corrupção de Malta Rapidamente virou uma leitura obrigatória E ela passou a ser odiada Por todo mundo do governo E vários membros do governo Começaram a ameaçar ela de morte Peraí Funcionários do governo Ameaçando a Daphne Deixa eu checar essa história aqui Na Wikipédia Pra ver o que aconteceu Daphne Caruana Gazilha Ela dedicou-se ao jornalismo De investigação Fazendo uma reportagem Sobre corrupção governamental Nepotismo Clienteirismo Alegações de lavagem de dinheiro E ligações entre a indústria De jogos de azar Online de Malta E o crime organizado É o que? Presta atenção Nessas duas informações da Wikipédia Corrupção governamental E ligações entre a indústria De jogos de azar Online de Malta E o crime organizado Negócio tá ficando estranho Vamos lá Entre 2016 e 2017 Ela revelou uma série de informações Alegações controversas Delicadas Sobre vários políticos malteses E o escândalo do Panamá Papers Eita 2017? Ela denunciou políticos Do alto escalão de Malta Em 2017? Peraí Volta pro The Swift Carlos Stivala Era um membro da Força-Tarefa Blockchain De 2017 Em Malta Ou seja Na época que a senhorita Daphne Tava investigando o governo E os funcionários do governo Ele já era um funcionário do governo Certo? Será que tem mais algum exemplo? Ô rapaziada Que merda que tá acontecendo aqui, cara? Eu entendi, rapaziada Só tô fazendo aquele drama Caramba, mano Assim Eu tô... Mano Vamos acabar aqui Olha essa notícia aqui Depois que a Daphne entregou Milhares de documentos De centenas de políticos Empresários e funcionários do governo Houve um atentado terrorista O terrorista plantou uma bomba No carro dela E a bomba explodiu Assim que o carro foi ligado Dois meses depois Três homens envolvidos foram presos E depois encontraram o mandante Jorgen Fennig Ele era envolvido com o governo A Daphne era totalmente contra As ideias políticas dele Já fazia muito tempo Que ela o criticava E uma informaçãozinha legal aí Ele era um dono de cassino E o que aconteceu com ele? Foi preso Foi condenado A prisão perpétua Pra vocês terem ideia A polícia foi buscar ele Lá em Dubai Lá em Dubai Ficava a sede do cassino dele E ele segue preso até hoje Todo mundo envolvido No caso da Daphne Foi condenado A prisão perpétua Porém Como esse caso Ganhou repercussão mundial Não bastava condenar Todos os envolvidos A prisão perpétua A polícia foi investigar Um por um Todos que tinham Qualquer ligação Com esse caso Deveriam ser julgados E condenados Em um desdobramento Das investigações policiais De Malta A polícia começou a investigar Funcionários Do alto escalão Do governo de Malta Que estavam dando emprego Para parentes Ou amigos De pessoas Vinculadas Ao atentado Terrorista Da jornalista É por isso que eu vou ver Essa é a notícia Dessa investigação Tribunal decidirá Sobre a admissibilidade Da declaração De terceiros Enquanto o caso Do trabalho simulado De Melvinha Continua O inspetor de polícia Nicola Vela Prestou depoimento hoje Informando ao tribunal Que após revisar As evidências já apresentadas A promotoria desejava Exibir mais documentação Entre elas Figura um depoimento Prestado à polícia A 7 de dezembro de 2019 Por Carlo Estivala Disse o inspetor Acrescentando que Estivala se recusou A ser assistido Por um advogado Antes de divulgar Esse depoimento E assinou uma declaração Nesse sentido Ahn Agora complicou mais Ele foi ouvido Como testemunha Desse caso Se ele foi ouvido Certeza que ele sabia Alguma coisa Sobre esse caso Que tinha relação Com o Cassinos Online Quatro anos depois Agora é 2023 E Carlo Estivala Segundo O próprio Felipe Neto Agora é dono Do seu próprio Cassino Online Mas Para os jornais de Malta Ele negou Que é dono Será que ele negou Porque os jornalistas De Malta Iam procurar Algum vínculo Entre ele E outro caso Envolvendo cassinos E jornalistas Não sei Mas o Felipe Neto Falou que se houvesse Indícios de fraude Ele deixaria a empresa Se algo for comprovado Sairei Virei aqui E avisarei Olha Realmente foi comprovado Isso aqui Ponto final E o que nós temos Na internet A empresa foi deletada Do papel O possível dono É um funcionário Do alto escalão No governo Aos jornais Ele nega Ser o dono Do cassino E Ele falou Que dissolveu O cassino Ou seja Deletou A empresa Do mapa Porque Nick Van Gorsel E Nicholas Van Belge Pararam de responder É interessante Que quando a Record Contatou o Nick Van Gorsel Ele respondeu Na hora Será que a empresa Então foi destruída Porque o Nick Não responde As mensagens Ou será que isso aí É só uma desculpa Para justificar A destruição Antecipada de provas Talvez a gente Nunca vai saber Mas o Felipe Declarou Eu vou seguir Com o meu contrato Com a Blaze Eu vou continuar Seguindo o meu contrato Com a Blaze Bom E as acusações Que ele fez contra mim Vender curso Que ensina A ganhar na loteria Vender produtos Que não são autorizados Pela Anvisa Comprar depoimentos Essa aqui foi de outra pessoa Então vamos aos argumentos dele Loteria Esse aí é o famoso Chame-os do que você é E acuse-os do que você faz Olha só as provas Que eles usaram Primeira prova O dono do domínio Segredolotofácil.com.br Segundo a plataforma Ruiz É o Daniel Penin Mas eles são tão inteligentes Que eles postaram Só o comecinho do print Aí na tela Por que será que eles Não postaram o print inteiro? Posso saber? Será que tem alguma coisa No print que eles Queriam esconder? Tem ladrão Eu mostro Vamos lá no Ruiz Segredolotofácil.com.br Eita meu nome né Prova irreputável Daniel Gonzaga Penin Última vez que o dono Entrou no site Ok Só tem um probleminha aí Data do registro Ok Data da alteração Pera aí Teve alteração No proprietário do domínio Qual foi a data? 9 de 6 de 2023 9 de 6 de 2023? Não Tô lembrando de uma coisa aqui 9 de 6 de 2023 É exatamente a mesma data Os prints do Felipe Neto Me acusando foram postados Vocês não acham Uma coincidência incrível? Ah mano Que Que isso cara Pô mano É um Cara É um dia desse Que eu gostaria de ter já Um milhão de inscritos Que aí eu ia poder falar O que realmente eu penso Cara Mas eu não posso Porque ainda tô crescendo No mesmo dia Que o Felipe Neto Tô tentando aí ó Caraca Que coisas Mano Que coisas Meu Deus Houve alteração De propriedade Ah e detalhe Esse print aí Está exatamente igual O site está agora Depois da alteração Então O print que o Felipe Neto tirou Foi tirado Depois que o site Foi alterado E outra coisa Vocês sabiam que Dá pra você colocar Os dados do domínio No nome de qualquer pessoa? É só você pegar os dados Da internet E você tem Domínio No nome de quem você quiser Por exemplo Eu posso pegar os dados Do Felipe Neto E colocar um domínio De outra Vou pedir aprovação Colocar os dados dele Consulta o Ruiz Pronto Felipe Neto Felipe Neto A Blaze está sabendo Que você está Fechando parceria com loteria Pelo menos loteria legalizada No Brasil Diferente da empresa Que você está Sendo patrocinado Outra prova Um site aleatório Falando que eu vendo loteria Quando você clica em comprar Está no nome de outra pessoa Só foi mudado no site Depois da compra Não mudou Por que está em nomes diferentes? Porque a plataforma de vendas Não permite Usar nomes De terceiro A plataforma investiga Não dá para colocar Qualquer nome igual em site Em plataforma de pagamento Só dá para colocar O nome Ou o e-mail original Do dono E eu consigo fazer Exatamente a mesma coisa Que o Felipe Neto Fez nessas provas aqui Eu posso pegar um site Colocar as coisas Eu teria que fazer Tudo igual Nesse site aqui Nesse domínio O nome que é mais forte Que você está vendo na tela E se você acessar Esse nome agora Está tudo no nome Do Felipe Neto É só me enviar Subir o site E pronto Está idêntico Mais uma prova plantada Próxima prova Uma reclamação Do reclame aqui A reclamação nunca foi printada Sabe por quê? Entra aí no Google E tenta clicar nela Clica nela Ela não existe Por que ela não existe? Porque ela é uma reclamação mentirosa Colocada cuidadosamente ali Na hora certa Para parecer uma prova Mas nem o reclame aqui Acreditou nisso Porque quando Reclamações mentirosas E acusações falsas São colocadas lá Se você provar Que isso é falso A plataforma Retira a reclamação Eu posso fazer Nesse exato momento Uma reclamação Do Felipe Neto Felipe Neto Comprei curso de loteria Do Felipe Neto E não chegou Felipe Neto Não entregou Assim que ele provar Que isso aqui é falso O reclame aqui Vai lá e tira Porque ele sabe Que não é verdade Vocês não acharam estranho Não o fato De não ter nenhum vídeo Meu promovendo isso? Que não tenha nenhum vídeo Provando que eu vendi isso Para alguém E tem prints aí Da plataforma Braip Não tem? Por que vocês não mandaram Mensagem da plataforma Braipagamentos Perguntando se eu vendia isso? Ah eu sei por quê Porque vocês sabem Que se vocês mandassem A Braip ia falar a verdade Ia falar que eu não vendo Todos esses prints São completamente manipulados Eu consigo fazer Os mesmos prints Em 5 minutos No pente ainda E agora Felipe Você vai fazer o que? Vai contar outra mentira Para ver se o povo esquece Próxima acusação Produtos que não são Regulamentados pela Anvisa Se liga só Vem aqui na Braip Olha o produto que eu vendi Tá vendo os produtos que eu vendo? Tá vendo o nome? Amazonia e Rosa Amazônica Já vendi mais 3 milhões de reais Só esse mês Esse produto Ah mas esse produto Não tá no seu nome Não tá no meu nome Porque é dropshipping O que eu faço? Eu pego da fábrica E vendo na internet Eles falam assim E o produto que ele vende E o produto que ele vende Não tem registro na Anvisa Vai lá no site Do Rosa Amazônica Desce aqui Opa! O registro tá estampado Gigante Era só ler o site Será que eles realmente viram o site E não leram? Ou será que eles sabiam Que tem o registro da Anvisa? Mas não quiseram falar Beleza Pega esse número aqui Consulta na Anvisa Pronto E tá aqui Não só o Rosa Amazônica O produto que eu vendo Com registro na Anvisa Como também o nome da fábrica Que fabrica ele Ah, mas não tem eficácia Gente Tem o número de registro Como é que não tem eficácia? As pessoas fazem vários testes de eficácia A fábrica faz vários testes de eficácia Só depois de ter depoimentos E situações documentadas de eficácia É que o registro sobe pra Anvisa Então se o produto já tem registro na Anvisa Gente A eficácia já foi provada Já tem pessoas dando depoimentos para Anvisa Que funciona Eu vou comprar depoimento pra aqui Eu já tenho Volta aí nos meus vídeos do YouTube Quantas vezes Eu já não peguei pessoas que vendem depoimentos E falei Isso é errado E essa mulher já apareceu Se liga só, gente Aqui é ela Falando do produto Milagroso, né? Mas graças a Deus A gente fez a pesquisa E o dinheiro já foi na nossa conta Agora Isso aqui é um produto Pra diabetes E semeia depois de comer A diabetes praticamente me proibiu De comer minhas comidas favoritas Tadinha dela, né? Ô meu Deus Que dó Você ganhou 43 mil reais com cartão de crédito A gente ainda curou a diabetes, né? Outra coisa Quando eu vendo cosméticos Como esse aqui que vocês viram Que é o que eu mais vendo Tem o registro Quando eu vendo um suplemento O suplemento não precisa do número de registro Porque segundo a RDC 240 Ele tá dispensado A Anvisa faz constantes verificações A Anvisa faz constantes verificações Pra que aquele suplemento Cumpra exatamente com as especificações Que ele tem que comprar Mas o número de registro específico A Anvisa dispensa Mas isso não quer dizer Que ela não fiscaliza Olha, eu tô aqui há 4 anos Na internet vendendo de tudo Nunca nenhum produto meu Foi sequer barrado pela Anvisa A Anvisa não condena O meu cliente Se ele comprar e não gostar Ele pede o dinheiro de volta E eu devolvo Até 90 dias depois Por qualquer motivo A Anvisa não reclamou Meu cliente não reclamou Não tem ninguém reclamando As reclamações que tem no Reclame Aqui Estão todas respondidas e resolvidas Então se tá tudo resolvido Por que que tem problema? A verdade é que não tem problema Mas não tem problema E por último Nosso lindo canal New York Treta Tava evidente Quando eles começaram a falar mal de mim Que eles eram vendidos, né? Mas como que eu ia provar isso? Eu tava até preocupado Mas aí o canal Hora de Negócios Postou um vídeo E aí tudo ficou claro pra mim New York Treta É só uma peça Comprada dentro do jogo da Blaze Eles são literalmente Peõezinhos Vendidos pra plataforma Se você não viu o vídeo Que eu citei aqui Eu vou resumir O Daniel Versosa Literalmente tentou silenciar E censurar Todo mundo Que falou mal Ou denunciou Algum caso da Blaze Esse canal aqui Hora de Negócios Postou uma pequena denúncia Tinha 66 mil O Daniel Versosa Mandar o cara Tirar o vídeo do ar Dizendo Aliás Se realmente tiver Prova de roubo Da plataforma Faço questão De publicar No meu canal O Daniel Versosa Nunca fez o vídeo Precisou da Record Mostrar as várias pessoas Lesadas E roubadas Pelo seu patrocinador O New York E você tentou tanto esconder Tentou tanto silenciar Os canais do YouTube Mas como é que vai silenciar A televisão, né? Agora você vai fazer o quê? Vai chorar Vai postar um vídeo Me atacando Vai fazer um novo Exposed Cara, você pode fazer Quanto Caraca, mano Mas a Record Já confirmou O que eu falei E as pessoas O que elas estão falando De você? Nada Ah, não Elas falam que você é um vendido Eu costumo dizer Que na nossa vida Nós sempre Temos o que nós merecemos E eu nem vou gostar De falar isso aqui Mas é verdade Hoje você está aí Sem monetização Aceitando patrocínio De qualquer empresa Defendendo ela Todo custo Silenciando pessoas Censurando canais Você antes tinha um canal De credibilidade Hoje você É só um esquecido E a culpa é de quem? Sua Porque enquanto você se vendeu Para um patrocinador As merdas estavam se acumulando Até elas estouraram Enquanto isso Você censurou várias pessoas Mandou apagar vários vídeos da Blaze Mas eu Você não conseguiu censurar A verdade é que Só tem uma coisa Que você pode fazer agora Ficar em silêncio Porque você literalmente É um peãozinho Controlado E manipulado Pela Blaze Por causa de dinheiro E pra você Que ficou aqui até o final E assistiu tudo Não tem um mercado Pra saber quem te controla Basta saber quem você Não pode criticar A porra Rapaz Caraca velho Que foda mano Rapaz Esse aqui ficou show Caramba Rapaziada Mano Tô olhando Como se tivesse um chat aqui Eu tô fazendo em expo Não tá ao vivo Eu tô fazendo em expo Mano Rapaziada Já deixei meu like Cara Que show Que show Como eu falei Como eu falei cara Infelizmente Assim Eu não vou ficar falando Muita coisa aqui Porque Pô Quem tem a perder Sou eu Tá rapaziada Eu tô Começando agora Mas pô O Daniel foi muito embaçado Aqui cara O Daniel já falou tudo Quem sou eu Quem sou eu agora Pra falar alguma coisa Colocar algum pontinho a mais Pra acrescentar Aí o Daniel falou tudo Mano Que As pessoas É muito sujo Que sujeira Que sujeira Que sujeira Realmente Escrotice pura Rapaziada Comenta aí O que vocês acharam Se você já tinha assistido Ou não Mas comenta aí Cara Que bagulho louco Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Link do vídeo original Na descrição Vai lá E também Cara Se você não conhecia O canal do Daniel PN Acho difícil Se você não ter conhecido Mas se você não conhecia Vai lá e se inscreve Belezinha Forte abraço Valeu e falou